Mais uma da série sumiu aqui do CorelDRAW a ferramenta que eu tava usando, falcão, sumiu a régua, sumiu a barra de documentos, gente, fantasminha tá solto, hein? Então, nessa aula agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que sumiu. Veja bem aqui, ó, toda a área de trabalho do CorelDRAW, simulei aqui o que aconteceu com o nosso querido aluno, e aí ele ficou meio perdido, né? Sumiu a régua dele, então aqui é o lado esquerdo e o lado direito, nós temos a régua. Então, você vai fazer assim, ó, Alt, Shift, R, que vai aparecer novamente, Alt, Shift, R, vai voltar a sua régua, Alt, Shift, R, aparece aqui, ok? Alex, não tô conseguindo fazer simultaneamente, Alt, Shift, R, ó, sumiu, Alt, Shift, R, aparece. Tenho certeza que eu não fiz a simulação dessas teclas, né? Nem que eu quisesse por acaso, então provavelmente foi clicado nesse botãozinho aqui, ó. Clicou nele, some aqui a régua, certo? Pra habilitar, só clicar aqui, simples assim. Gostou dessa dica? Já deixa um curtir aí pra que a gente possa fazer mais vídeos pra vocês, tá? Se tiver alguma sugestão aí, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, posso fazer o vídeo aqui pra você, beleza? E acessa aí nosso site, ó, loja.comunidadeweb.com.br Temos produtos pra sublimação e despachamos para todo o Brasil E segue lá no Instagram, arroba comunidadeweb, beleza? Até mais! Tchau!